O que é o ranking que proporciona para as empresas algo fantástico em termos institucionais? Acho muito interessante que as empresas sejam reconhecidas, principalmente para os funcionários que contribuíram com esse prêmio, para os acionistas e fornecedores. Então, é um reconhecimento que fecha o ciclo de um ano, o que torna todas essas pessoas envolvidas satisfeitas pelo trabalho realizado. Os nossos resultados estão sendo progressivamente melhores ao longo dos anos. A nossa empresa é do ramo do reflorestamento e ela vem tendo, através de investimentos em tecnologia, ela vem colhendo avanços que proporcionam maior produtividade e maior produção. O ano de 2012 foi um ano excelente, por isso que nós estamos aqui e fomos reconhecidos. O ano de 2013 também foi um ano bastante bom. Nós temos, como a nossa empresa, a Duraflora, ela tem como objetivo principal abastecer as fábricas do grupo Duratex, as fábricas de painéis. E ela consegue abastecer, na sua totalidade, todo o suprimento de madeira e ainda gera um excedente. E esse excedente nós temos conseguido colocar no mercado, o que traz um resultado diferencial em relação às outras companhias. E esse excedente nós temos, como a nossa empresa, a Duraflora, 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 a Duraflora.